Olá, seja muito bem-vinda! Aqui é a Thay do Clube da Thay e hoje eu trouxe pra você alguns segredos especiais pra você ter sucesso no seu negócio. Vamos lá? Quem sou eu pra falar isso pra você? Vou contar pra você um pouquinho da minha história. Muita gente me pergunta de onde eu vim, pra onde eu vou, então eu vou dividir com vocês isso hoje. Aí você deve estar se perguntando, nossa Thay Ná, mas o que isso tem a ver com imagem pessoal? E uma das minhas missões é o empoderamento feminino. Isso eu tenho muito claro pra mim e eu acredito quando uma mulher tá confiante, tá empoderada, ela pode realizar grandes coisas. E ao longo de muito tempo da minha trajetória, eu empoderei muitas mulheres a serem novas empreendedoras. E essa é uma missão que eu não vou abandonar tão cedo. Então, por isso eu trouxe aqui o que é a minha história, por que eu tô aqui, por que eu decidi fazer parte de tudo isso. Então, como é uma coisa que muita gente me pergunta, trouxe isso pra vocês. Então, eu comecei lá a minha trajetória, né? Hoje eu tenho 29 anos, vou fazer na semana que vem. E eu comecei minha trajetória no trabalho aos 16 pra 17. E nesse período eu queria ter uma renda extra, né? Pra comprar ali um presente pro meu namorado, que na época era namorado, hoje ele é meu marido. E eu queria comprar um presente pra ele e comecei a fazer bolo em casa pra vender. Thay Ná, tá de brincadeira. Realmente, gente, o empreendedorismo já nascia em mim aí. Então eu fazia bolo na parte da tarde pra vender e vendia no intervalo da aula de manhã. E eu nunca me esqueço que o meu pai me deu o meu primeiro investimento inicial, que era o dinheiro pra comprar a massa, o leite condensado, o chocolate em pó, porque era bolo com cobertura. E ali ele me falou, olha, esse é o seu dinheiro que você vai comprar a sua massa, os seus ingredientes, e depois que você vender tudo, você vai tirar de novo pra você poder reinvestir e comprar mais massa. O negócio foi crescendo e todos os dias eu levava um tabuleiro, de repente eu comecei a levar dois tabuleiros, de repente eu levava brigadeiro também, enfim. O pessoal viu que deu certo e aí todo mundo começou a levar bolo pra vender. O que sobrava, né, quando começou a sobrar, eu fazia promoção e vendia em casa pro meu irmão. Então, isso é uma história da minha infância, né, mas que com certeza já me ensinou muito sobre quando a gente quer algo, a gente precisa arregaçar as mangas e começar. Depois disso, eu consegui um emprego e comecei a trabalhar. Fiz faculdade, sou formada em relações públicas. Comunicação é realmente a minha praia, minha maior paixão. E trabalhei em várias organizações multinacionais, não vou detalhar aqui uma por uma, mas sempre trabalhava na área de comunicação interna ou na área de projetos culturais, tava sempre me comunicando por aí. Até que eu conheci a Mary Kay e quando eu tinha meus 20 anos, eu entrei na empresa e achei o máximo o fato da gente ser remunerada pelo nosso próprio esforço. Afinal de contas, eu tinha lá no meu sangue aquela experiência do bolo. E mesmo não gostando da área de vendas e tendo aquele preconceito, eu entendi que eu tava fazendo bem pras mulheres. Porque eu tava mostrando um produto que ia deixar ela mais bonita e ia deixar ela com um carinho a mais pra si. Tanto que eu nunca me enveredei muito pra linha da maquiagem, eu ficava mais no Cuidados com a Pele, porque eu realmente era muito tocada por essa missão de transformar as mulheres e de permitir que elas quisessem ter uma renda, elas poderiam. E eu fiquei 10 anos na companhia, né? Quase 10 anos. Quando eu entrei na Mary Kay, em menos de 3 meses eu me tornei diretora de vendas, né? Pra quem não conhece a estrutura da empresa, todo mundo entra como consultora de beleza e de acordo com o desenvolvimento a gente vai crescendo. Me tornei diretora de vendas, um ano após ganhei meu primeiro carro cor-de-rosa, no total eu ganhei 2 carros cor-de-rosa da empresa, as viagens, as joias. Mas não é sobre isso que eu vim aqui falar pra vocês. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque ao longo desses anos, eu comecei a identificar que além da beleza no rosto, as mulheres se sentiam muito, muito mal com a sua aparência física, com o seu corpo, com a forma de se vestir. E foi aí que eu criei o Clube da Thay. No finalzinho do ano passado, eu criei esse projeto onde eu queria acessibilizar esse conteúdo pro maior número de mulheres possível. E aí com o Clube da Thay, eu fui convidada a dar mentorias de negócios pra consultoras de moda e pra empreendedoras na área da beleza. Depois a coisa foi expandindo, eu comecei a dar mentorias pra empreendedoras. Além disso, hoje também fui convidada pra dar aula numa escola muito importante de moda sobre estratégias de negócios pras consultoras de moda e pra empreendedoras. e a coisa foi tomando corpo. Quando eu olhei pra trás, eu falei Jesus! Tudo isso aconteceu e eu tive que fazer uma escolha. Então a partir desse mês de fevereiro de 2019, eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo, eu tomei a opção, a escolha, de seguir com o meu projeto, a minha empresa de comunicação e continuar perpetuando essa missão, continuar levando esse legado em frente de empoderamento feminino e de poder realmente fazer com que as mulheres se tornem aquilo que elas quiserem ser. Que elas deixem de lado realmente tudo que elas ouviram a vida toda de que muitas vezes elas não seriam capazes pra seguir em frente e lutar pelos seus objetivos, lutar pelos seus sonhos. Bom, todo esse tempo de carreira, eu tenho algumas coisas pra trazer pra vocês. E eu separei as minhas dicas principais que me fizeram chegar até aqui e me fizeram ter muito sucesso por onde eu passei. Todo mundo fala pra mim, nossa, Tena, por onde você passou, você conquistou coisas. E não falo de coisas materiais, né? Mas eu falo de conquistas profissionais, das materiais também. Mas o que mais importa pra mim é saber no meu coração que eu fiz o meu melhor. Fiz um trabalho com excelência e isso faz toda a diferença. É por isso que a gente se destaca e deixa um perfume por onde passa. Então a primeira diquinha que eu vou trazer aqui pra você hoje, empreendedora de qualquer área, né? É sobre a autorresponsabilidade. Faça as coisas com autorresponsabilidade. Nunca culpe a crise, o marido, o outro, por aquilo que você não tá atingindo. Se você não tá atingindo algo, a empresa nada tem a ver com isso, ou a nuvem que tá passando nada tem a ver com isso. Se choveu, se fez calor, se fez frio. Você, quando tá realmente decidida empoderada, você assume a culpa dos seus fracassos e das suas vitórias. E quando você assume essa culpa, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque você fala assim, é só eu entender o que eu preciso fazer diferente. Eu não preciso esperar mudar o tempo. Eu vou lá e faço diferente. E aí, como que a gente aprende? Com pessoas próximas que estão dando certo e às vezes você não tá fazendo o certo, começa a mapear. Se no seu negócio você tem orientações, comece a buscar essas orientações. Muito estudo, muita capacitação. A minha segunda dica pra vocês hoje é alimente o seu cérebro só de coisas boas. Dedique todos os dias um tempo que seja 15 minutos pra leitura, pra capacitação, seja por vídeos, seja por livros, seja por treinamentos, mas todos os dias se mantenha estudando. Quando a gente estuda, a gente consegue realmente expandir a nossa mente. E quando a gente expande a nossa mente, a coisa realmente acontece. Então, minha segunda dica é a disciplina de estudo, é alimentar o cérebro. A minha terceira dica é a disciplina de agenda. Organize a sua agenda. Quando você organiza a sua agenda, você coloca cada coisa no seu lugar, você age com autorresponsabilidade e você sabe que não são os seus filhos, nem o marido, que são culpados da sua agenda não estar funcionando. Dentro de organizar a sua agenda, está aprender a dizer não. Muitas vezes é preciso dizer não pra pessoas que a gente ama, porque a gente precisa seguir em frente com alguns projetos, precisa seguir em frente com alguns compromissos que a gente tem. Então, organizar a agenda é fundamental. E tenho mais uma dica pra você. Tenha clareza dos seus objetivos. Quando você traça um objetivo, um plano de vida de 5 anos, de 10 anos, analise se o negócio que você está hoje está de acordo com esse plano de vida de 5 a 10 anos. Onde você quer estar daqui 5 anos? O negócio que você desenvolve hoje está dentro desse plano de vida? A vida que você quer ter no negócio que você está, isso é permitido? Então, analise muito, tenha clareza do seu plano de vida, faça essa visualização de forma diária. Porque quando você visualiza a longo prazo, você consegue desenvolver o seu negócio e as dificuldades do dia a dia se tornam assim, ó, piti-titi-ticas. E aí você passa pelas dificuldades como um trator em cima delas, resolvendo... Trator ficou ótimo, né? Resolvendo todas essas dificuldades, tá? Então, tenha clareza de que os seus objetivos precisam estar estampados. Imprima, coloque foto, no fundo de tela do meu celular fica o meu cartão de metas do ano, tudo que eu quero realizar naquele ano, né? Fica lá. Então, a clareza, a visualização do que você quer atingir realmente vai fazer diferença. Então, são algumas dicas breves. Lá no meu Instagram, eu estou sempre dando algumas dicas mais sobre negócios e também sobre empreendedorismo feminino. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa aprender um pouquinho mais. Curta o nosso canal, marca aqui eu gostei no vídeo se você gostou, que isso me ajuda a saber o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando. E toda semana tem vídeo novo pra vocês. Um super beijo, obrigada pela confiança e por estar aqui comigo nessa nova empreitada. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho